De governo eu nunca falei bem, antigamente pelo menos era assim Emprego por aí quase não tem, mas se eu for pra rua o que será de mim? Juro por Deus, eu vou mudar, me mostro o saco de quem eu devo puxar Eu faço post, dou like, peço view, e a quem quiserem mando a puta que pariu Veio da van, ou será que foi Jair? Sei que mandaram o patrão me demitir Veio da van, ou será que foi Jair? Sei que mandaram o patrão me demitir Jair?